Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês uma técnica de solda de fazer cordão de solda diferente Para fazer um cordão de solda como que é? Você vai bater o eletrodo, abrir o arco Aí você vai distanciar o menos possível e ir jogando material nas duas peças Lá e cá, lá e cá É assim que faz um cordão de solda Nesse jeito que eu vou ensinar é um pouco mais fácil Eu usei por bastante tempo, só que não é o jeito certo Porque você não consegue usar em toda situação Ela é assim Aqui, deixa eu ver se dá para mostrar No meio do eletrodo aqui Aqui no meio do eletrodo tem o material E em volta dele o revestimento Então, o arco elétrico só vai abrir quando bater o material na peça Que é o ferro bater o ferro na peça aqui Então, aqui em volta do ferro tem o revestimento Vai apoiar esse revestimento na peça e deixar a própria gravidade soldar Entendeu? Você vai só bater, abrir o arco, o eletrodo vai se desgastando E com a inclinação que você deixar, ele vai andando sozinho Você não vai segurar em uma distância, nada Você vai apenas como se fosse deixar assim, normal Como se fosse deixar o eletrodo Só o peso do próprio alicate soldando Então eu vou fazer um cordão aqui do jeito correto E do jeito que eu soldei bastante tempo que quebra um galho aí Para quem tem dificuldade de manter aquele meio milímetro de distância De ter um controle aí, né? Enquanto não pega a prática dá para fazer desse jeito aqui Que fica bom também Então eu vou fazer isso aqui Então aqui eu soldei fazendo o modo tradicional, normal, que é jogando material para lá e para cada peça que vai ser soldada, ela ficou desse jeito assim, agora eu vou soldar da técnica que eu usei bastante tempo, que é só deixar a própria gravidade soldar a peça. Então eu vou fazer a minha parte de baixo, então eu vou fazer a minha parte de baixo, Ó, repara o cordãozinho Ele ficou mais fininho porque eu não controlei muito Eu só deixei a gravidade elevar Mas dá pra controlar sim Com o tempo aí pegando a técnica dá pra controlar Vou dar uma controlada aqui melhor Só que não vou controlar a distância Só vou controlar o passo que ele dá Ó, a velocidade é que ele vai dar uma distância De um tamanho da solta, de um tamanho do cordão Aí quanto mais tempo eu segurar, mais grosso ele vai ficar Vai ficar semelhante a esse aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó Não controlei a altura do cordão do eletrodo pro ferro Só controlei Só controlei a mão, né A leveza da mão pra deixar o próprio peso do eletrodo soldar a peça Ó como que sai facinha a espória Quer dizer que a solda tá bem executada Não tem espória no meio dela lá grudada Então é isso Por bastante tempo eu soldei desse jeito Só que Não é o jeito correto, né Mas quem ainda não sabe Controlar certinho O material aí O cordão Dá pra quebrar um bocado desse jeito Beleza? Beleza